Vamos lá para mais um update dessa análise do Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente que eu estou de olho aqui agora, estou buscando a melhor entrada para poder surfar essa tendência de alta do Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente que eu estou de olho aqui agora no médio prazo e também aqui no curto prazo. E a gente vai falar um pouquinho também sobre esse assunto aqui que tem essa notícia aqui da Cointelegraph falando que traders buscam grandes ganhos com altcoins enquanto o preço do Bitcoin se consolida. E é isso aqui pessoal, que tem um risco muito grande que eu quero comentar para vocês no vídeo de hoje. Então, bora lá! Bom, vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no price action do Bitcoin. Só queria comentar para vocês algumas coisas importantes aqui no começo do vídeo, porque é o seguinte pessoal, olhando aqui o gráfico mais de médio prazo do Bitcoin, estou olhando aqui o gráfico aqui no terminal da Tânia, inclusive vou deixar aqui o link abaixo para vocês para baixar esse terminal aqui que é muito bacana, eu fiz um vídeo sobre esse terminal, também vou deixar o link aqui em cima nesse vídeo sobre explicando como funciona, então você pode esperar aqui em diversas corretoras, enfim, é muito bacana para você não ficar na mão aí se a corretora sair do ar, então vale muito a pena aqui, você não tem nenhum custo adicional, você inclusive pode conseguir descontos em taxas aqui usando o terminal da Tânia, vale bastante a pena. Então pessoal, o que eu estou olhando aqui agora, olhando o gráfico de médio prazo para o Bitcoin é o seguinte, a gente bateu aqui na região de 50% dessa retração desse topo aqui que eu mostrei para vocês, desse topo aqui, Bitcoin até o fundo, a gente tem essa retração Fibonacci, então o Bitcoin bateu nessa região dos 46.800, que está aqui nessa retração Fibonacci está exatamente nos 46.800 e o Bitcoin bateu ali, não conseguiu isso, ele rompeu, ele rompeu e desrompeu e agora aqui está tentando de novo romper essa região de Fibonacci, que é a região de 50%, tá pessoal? Então esse aqui é um nível muito importante, que é a região dos 46.800, o Bitcoin conseguir ficar acima dessa região aqui para mim é crítico, tá bom? Então eu vou comentar para você aqui agora, nesse momento a gente está tendo rejeição aqui desse nível, tá? Então é importante ficar atento, a gente subiu aqui pessoal, agora a gente está tendo volume também decrescendo, então isso aqui é uma... São níveis aqui importantes a gente ficar atento aqui no curto prazo, tá? Eu vou comentar também um pouquinho mais CPR também para vocês aqui, né? Desculpa, do VPVR, tá? Que esse indicador, que é um indicador premium inclusive no TradeView, e aqui no terminal da Tani você consegue acesso a esse indicador de forma gratuita, pessoal. Só por isso aqui já vale muito a pena esse terminal. Um dos motivos até que eu fui pagar aqui o TradeView, eu me lembro lá vários anos atrás, foi para poder ter acesso a esse indicador aqui que eles estão dando de forma gratuita para vocês, tá? Então eu estou olhando aqui agora, pessoal, se Bitcoin conseguir romper essa região aqui, fazer um pivô de alto aqui, romper até eu vou mostrar para vocês 15 minutos aqui que eu estou de olho, tá? A gente conseguindo subir aqui, eu ficaria de olho nessa região que é de 49.600 mais ou menos, seria aqui, esse fechamento aqui do candle diário mais ou menos aqui, nessa região, tá? Deixa eu ir um pouquinho mais para cima, na verdade, aqui, ó. Nessa região aqui mais ou menos, pessoal, ficaria na região dos 49.600 mais ou menos, eu ficaria de olho aqui nessa região porque a gente tem aqui um volume interessante também no VPDR, tá? Então, é isso que eu estou de olho também aqui agora, que tem confluência com o canal que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui no gráfico do curto prazo, tá? Então, pessoal, vamos pular aqui direto para o gráfico, então, mais de... do curto prazo para ver o que está acontecendo aqui agora, né? Então, é o seguinte, ó, eu comentei para vocês dessa cunha que a gente estava formando aqui, ó, então, eu vou desenhar outra linha aqui para mostrar para vocês o que eu estou de olho desse, essa cunhazinha aqui, ó, tá? Que a gente acabou rompendo essa cunha para baixo, tá, pessoal? Então, aqui a gente fez o rompimento, ó, dessa cunha para baixo aqui, dessa linha verde aqui, né? Está um pouquinho poluído o gráfico, peço desculpas para vocês, vou tentar ajeitar o gráfico um pouquinho melhor para mostrar nos vídeos aqui, né? Então, a gente rompeu essa cunha para baixo, mas o volume não foi muito legal, pessoal, não estou shortando Bitcoin aqui ainda, tá? Então, eu estou de olho aqui mais agora nesse canal aqui que eu mostrei para vocês, são dois canais que eu estou de olho, ó, pessoal, esse canal aqui, esse canal verde, né? Então, a gente tem essa LTA aqui, né? Com essa outra LTA aqui em cima, tá? Pode ser até, pode até dizer que isso aqui é uma cunha também, tá? A gente pode formar isso aqui, pode começar a formar uma cunhazinha também para o Bitcoin aqui, tá? Mas estou considerando isso aqui agora um pouco mais como um canal, tá? Então, enfim, um canal de alta aqui nesse momento, tá? E o Bitcoin aqui agora também na DESA aqui, ó, praticamente dia 7 aqui de agosto, entrando nesse canalzinho, nesse outro canal de alta aqui agora, tá? Que é essa LTA aqui desse canal aqui, ó, vou até pintar esse canal de outra cor aqui, deixa eu conseguir deixar uma cor melhor, seria mais ou menos, pessoal, vamos digitar esse canal um pouquinho mais forte aqui, botar uma linha um pouco melhor aqui, seria essa linha assim, ó. Então, esse canalzinho aqui que estou olhando, ó, essa aqui, se o Bitcoin perder essa região aqui dos 45.300, pessoal, a coisa pode ficar feia, tá? Para o Bitcoin, a gente poderia testar essa LTA aqui agora, tá? Essa LTA aqui que o Bitcoin está fazendo, né? Poderia fazer um terceiro toque nessa LTA aqui, daí eu ficaria de olho, pessoal, um terceiro toque nessa LTA aqui, tá? Seria bem interessante, inclusive se a gente tiver aqui bastante liquidação, liquidação aqui de short, tá, pessoal? A gente poderia ver isso que aconteceu também, a gente teve aqui, está com long short ratio na região de 1.5, né? 1.6 aqui agora nesse momento, tá? Então, mostrando que agora, bom, a gente está subindo bastante com long short ratio, agora deu uma diminuída, né? A gente liquidou aqui até bastante short aqui nessa, short nessa região aqui, mais ou menos, tá? Então, o que eu estou esperando aqui agora, pessoal, de ter, sinceramente, estou olhando mais para uma retração do Bitcoin, tá? Pelo menos retestar aqui essa LTA, tá? Desse canalzinho aqui, para avaliar aqui na região mais ou menos 44.400 para baixo, né? Vai depender de onde o Bitcoin pegar, tá? Aqui a gente poderia considerar fazer uma entrada aqui de, uma entrada de long, tá? Dependendo, mas vai depender muito das liquidações também, tá? Isso que eu ficaria de olho aqui agora por curto prazo, tá bom? Porque o Bitcoin poderia até, inclusive, pessoal, tá? Não quero que causar aqui muito no vídeo, mas a gente poderia começar, o Bitcoin poderia fazer isso aqui, começar a formar aqui, ó, né? Poder começar a formar aqui até esse ombro, cabeça e ombro aqui inclinado, ó. Poderia começar a fazer isso aqui também, tá? Então, assim, todas as hipóteses aqui estão abertas, tá? Então, vai depender que muito da, pra mim, a entrada aqui, pra mim, vai ser onde eu ver aqui um suporte aqui nessas linhas, né? Nessa linha aqui, na linha 144, ou aqui nessa outra linha que eu falei pra vocês, que vem lá de trás, ó, que essa linha que o Bitcoin fez aqui, começou a fazer suporte, resistências interessantes aqui, então aqui, nessa LTA aqui também, a gente pode dizer que é quase uma linha horizontal, mas é uma LTA aqui também, tá? Então, eu ficarei de olho aqui, poderia ser interessante também, tá? Mas, pra depender aqui muito, pessoal, eu tô vendo aqui Bitcoin, a gente poderia pegar aqui em suporte nessa região que é de 44 mil dólares e Bitcoin disparar pra cima, tá? Esse aqui é um cenário possível, né? Que eu tô de olho aqui também, tá? Até o mais provável até de acontecer, tá? Mas também é importante lembrar aqui, voltando aqui no terminal da Tânia e mostrar pra vocês aqui agora, no gráfico, no gráfico aqui semanal, pessoal, tá? A gente vai olhar pro gráfico aqui semanal, a gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin não fez aqui ainda, tá? Uma base de preço aqui, não teve uma correção ainda aqui, a gente subiu uma, duas, três, quatro semanas, tá? Então, pra mim aqui, essa semana, tá? Não seria pra mim uma surpresa a gente ter aqui o Bitcoin inteiro uma correção, tá? Pegando aqui um, pegando impulso aqui pra poder romper essas regiões aqui em cima, que vão ser regiões de bastante resistência, né, pessoal? A gente sabe que vai ter muita resistência aqui pra cima, tá? É, muita gente falando aqui, inclusive falando pra mim, ó, o Bitcoin subiu aqui, pessoal, André, essas outras níveis aqui subiu sem parar aqui também, ó, várias semanas e tal, né, depois que rompeu a região dos 20 mil dólares, no caso aqui. Claro, o Bitcoin fez isso, né, pessoal? Aqui é o que ele fez aqui, ó, uma, duas, três, quatro semanas também, né? Então, ele sobe com certeza, né, aqui a gente tá no Price Discovery, no caso, né? Então, é diferente, né, pessoal? Então, aqui agora a gente tem uma região que já subiu, a gente subiu quatro semanas seguidas, né? A gente tá numa região de resistência, né? O volume aqui decaindo, pessoal. Então, pra mim, eu tô aqui agora, comprar Bitcoin nessa região aqui, pra mim, é bem arriscado, tá? Quem quiser entrar em long aqui agora, uma região que eu não aconselho entrar em long, também, é, ficaria de olho aqui mais uma retração no semanal aqui, né? E também nessas linhas que eu mostrei pra vocês aqui também agora, pra poder, poder entrar aqui numa região de long, tá, pessoal? Então, isso aqui que eu quero dizer pra vocês, em relação ao Bitcoin, tá? Fiquem de olho nessas linhas aqui agora, tá bom? Essa, nesse canal, esses dois canais aqui são importantes pra ficar atento e eu ficarei de olho aqui, uma possível entrada mais aqui, pouco arriscada ainda, tá? Pra mim, o Bitcoin poderia corrigir muito mais, tá bom? Mas vai depender do indicador de sentimento, vou comentar pra vocês no grupo do Telegram e também no canal de alertas, então participe do grupo do Telegram, são mais de 8 mil pessoas no grupo lá, tá? Vale muito a pena participar, vou deixar o link também aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Então, fiquem atentos lá no canal de alertas da BOTS, tudo que eu tô vendo sobre Bitcoin, se eu tô vendo aqui alguma situação perigosa, alguma possibilidade de entrada, eu comento lá pra vocês, beleza? E, pessoal, só comentar sobre essa notícia. Ah, antes também aqui, pessoal, um ponto importante, a gente tá aqui também com o Fear and na região 72, então a gente tá aqui com bastante ganância nesse momento, né? Tem várias altcoins aí subindo bastante, o pessoal ganhando dinheiro, então até sobre isso eu queria comentar aqui, ó, tem essa notícia aqui, inclusive, que eu vi aqui na Cointelegraph, falando aqui, ó, que traders buscam grandes ganhos com altcoins enquanto o preço do Bitcoin se consolida. Então, pessoal, tá todo mundo aí eufórico com os ganhos das altcoins, tá? Então, ao mesmo tempo que isso é interessante, tem muita oportunidade, tá? Fiquem atentos porque isso bota, né, bastante risco aqui, né, e em qualquer momento a gente pode ter uma porrada pra baixo e todos os ganhos de vocês aí serem perdidos. Então, quem tá com ganho aí, né, em altcoins e tá fazendo trades bons aí, minha recomendação, pessoal, botem um pouco de lucro no bolso, tá? Mesmo Bitcoin subir, lucro no bolso nunca é uma má ideia porque, enfim, vocês vão estar ali tranquilos. Se subir mais, beleza, vou achar uma outra oportunidade de compra ali, vou tentar, né, achar outros trades pra fazer. Mas é importante, pessoal, não ficar segurando aí, né, comprou o altcoin ali agora, esperando que vai subir mais. Tem gente que espera o preço subir pra comprar, no caso, né, pra depois ver se vai subir mais. Então, esse é um risco muito grande. Não façam isso, por favor. Preço esticado não é uma boa ideia entrar comprado, tá? Então, esperem aí uma retração de bonati. Até comentei pra vocês no vídeo passado aí sobre essa retração aqui, ó, que eu tô de olho também. Então, desse topo aqui agora, né, desculpa, desse fundo aqui que o Bitcoin fez 37 mil dólares, ó, até esse topo aqui agora, ficaria de olho, pessoal, que região aqui, ó, dos 44 mil dólares, né? Aqui poderia ser uma possível, o Bitcoin beliscar aqui, bater aqui, fazer um falso rompimento, testar essa região dos 44 mil dólares. Pode ser uma boa aqui, uma região interessante aqui pra poder fazer uma entrada, né? Mas, de novo, vai depender se tiver bastante liquidação aí, a gente poder ver, né, as baleias aí satisfeitas, né? Daí sim a gente poder ver o preço fazer mais uma pernada de alta, porque ele vai precisar pegar um impulso aqui pra poder romper, tá? Então, eu, pessoal, aqui tô um pouquinho mais, né, tô mais bearish aqui pelo que eu tô vendo com o volume também, né? Com o preço um pouquinho aqui, agora com dificuldade de romper essa região aqui lá dos 48 mil dólares. Agora tendo resistência aqui nessa região, como eu mostrei pra vocês aqui, ó, dos... Região de retração Fibonacci, resistência na região dos 46 mil e 800. Isso que mostra pra mim, tá? Que a gente poderia ver que uma... Até um candle aqui semanal bearish essa semana, então fiquem atentos aí, tá? Não fiquem, assim, tão empolgados com o Bitcoin, tá? Eu tô aqui, obviamente, animado. Essa subida toda que o Bitcoin fez foi muito importante pra gente poder sair dessa zona vermelha perigosa ali, né? Mas agora aqui a gente pode ter, com toda essa subida, o Bitcoin subiu quanto aqui, mais ou menos, ó, desse fundo até aqui, pessoal, ele subiu praticamente, ó, 63%. Então, pessoal, seria mais do que esperado aqui ter uma correção, tá? Então, é isso. Então, os indicadores de sentimento aqui pra mim mostram também aqui, ó, a gente tem um long short rate ainda subiu, subiu legal 1.6, né? Agora as sardinhas estão vendendo, tá? Então pode ser que a gente tenha uma oportunidade legal, mas por enquanto aqui tô numa zona de que eu não tô aqui operando, pessoal, tá? Eu tô olhando aqui, buscando uma oportunidade. Pra mim seria aqui, possível oportunidade aqui, ó, nessa LTA aqui desse canal, tá? O canal, essa linha verde, tá bom? Ou esse Bitcoin romper mais forte aqui pra baixo, com bastante volume, começarem a olhar essas regiões aqui de baixo, né? Quando a gente tiver ali, por exemplo, o RSI, né? No de 4 horas, 1 hora aqui no sobrevendido. Então, a gente pode poder buscar aqui a entrada pra poder surfar essa onda pra cima. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje foi esse, tá? Foi um vídeo super rápido aqui sobre Bitcoin. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Eu vou deixar aqui também o link sobre o terminal da TANY pra você usar esse terminal, que é muito bacana. E também como operar na PrimeSBT, que tá dando 50% de bônus de depósito. Então, a gente se vê aí em breve. Um abraço!